As investigações da Operação Lava Jato vem colocando o Supremo Tribunal Federal no centro da política brasileira. A professora licenciada da FUC Minas e atual presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, veio à universidade esta semana para a aula inaugural do curso de Direito e falou sobre a importância do tribunal na democracia do país. É isso aí. Confira como foi a palestra na reportagem de Lauro Mendes. A aula inaugural da Faculdade Mineira de Direito lotou o Teatro João Paulo II. Muita expectativa para receber a professora licenciada da FUC Minas e presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Expectativa bem alta de ter novas experiências. É sempre uma experiência bem interessante para nós que somos estudantes. A expectativa está muito alta. A nossa sala estava muito ansiosa para poder ver a Carmen Lúcia. A gente sempre se perguntava assim, poxa, será que a gente vai ter uma oportunidade de conhecer uma pessoa tão importante assim no país? Além dos alunos, diversos professores e autoridades jurídicas marcaram presença e ressaltaram a relevância do momento. Para a Faculdade Mineira de Direito, é sempre uma grande alegria receber a presidente do Supremo Tribunal Federal, que é recebida aqui não na condição de presidente do mais importante tribunal do nosso país, mas sim na condição de aluna. Ela é uma pessoa muito aberta, aberta ao diálogo. Então, esse momento conturbado, ouvi-la, certamente ajuda a abrir caminhos, pistas interessantes para que o país possa reencontrar o seu caminho. É uma contribuição importante, não só para a formação dos alunos, mas para a própria opinião pública, ouvir a ministra Carmen Lúcia nesse momento grave da vida nacional. Do lado de fora, um protesto pacífico. Algumas faixas de manifesto ao processo de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Nós somos um grupo de amigos aqui em Belo Horizonte, que estamos lutando contra o golpe há mais de um ano e meio. Mas lá dentro do teatro, ao ser apresentado ao público, a ministra foi aplaudida de pé. Amor é sempre recíproco, né? Então, como eu gosto demais da faculdade e dos alunos, e sempre foi o lugar onde eu me senti, talvez, mais o peixe dentro d'água, eu acabo tendo neles como se fosse a minha água. Eu fosse o peixinho que eu sabe nadar só nessa área, pelo menos de maneira plena. Não tem lugar que eu goste mais do que aqui. A maior surpresa ficou para o final. A ministra surpreendeu a todos ao realizar o pedido para voltar a dar aulas na PUC-Minas ainda este ano. Eu imagino que uma vez, por semana, ou sábado, ou pelo menos, acaba com os dias, eu consigo estabelecer, estabelecer isso, porque eu queria que a gente retentasse o nosso acordo. No ato de encerramento, o grão-chanceler Dom Valmoura Oliveira entregou uma placa comemorativa em agradecimento à ministra Carmen Lúcia. O poder judiciário é uma das bases da democracia, mas a linguagem empregada neste meio dificulta o acesso da sociedade às informações sobre o trabalho realizado pelos juristas. Para conversar com a gente sobre o tema, recebemos no estúdio o professor de Direito da PUC-Minas, Fernando Armando, diretor da Escola Judicial Militar de Minas Gerais. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Isabela. Muito obrigado. Professor, a ministra Carmen Lúcia disse durante a palestra que o judiciário brasileiro deve garantir a democracia no Brasil. O que o senhor acha que o judiciário tem de fato feito isso? Certamente uma das funções, se não a principal do judiciário, é a de garantir a democracia. Esse é um pilar do judiciário moderno. E isso se deve ao fato de que o judiciário, se você pensar no jogo dos poderes, dos três poderes que, desde a modernidade, nós temos, o judiciário é o responsável por garantir que a vontade das maiorias não prevaleça sempre e indiscriminadamente, porque nós poderíamos ter com isso a ditadura das maiorias. O judiciário é, como definiram os americanos quando o criaram na Constituição americana de 1787, como um poder contra-majoritário, ou seja, um poder que garante a prevalência de princípios e de direitos fundamentais, ainda que maiorias momentâneas tenham entendimento, por vontade, de abolir esses princípios. Então, a relação do direito judiciário e democracia é umbilical. E, no Brasil, eu acho que o judiciário é muito plural, é muito heterogêneo, tem um processo de seleção também muito interessante, muito heterogêneo e tem contribuído nos últimos anos na democracia brasileira. Eu acho que tem dado grandes contribuições. O Supremo, por exemplo, tem tomado decisões de muita vanguarda, é uma composição hoje, eu acho, uma corte muito rica, mas que eu acho que pesa contra ele hoje um excesso de competências. Se nós pensarmos hoje o Supremo, talvez seja no direito comparado, ou seja, vendo no direito internacional, no cenário internacional, o órgão do judiciário que tem maior competência, tem uma competência que não é apenas a competência constitucional, de corte constitucional que ele é, mas também competências como a competência penal, que hoje, inclusive, toma uma grande parte da sua pauta. Apesar de o Supremo ter ganhado essa grande notoriedade, depois do processo mensalão, com outros feitos criminais, nós temos sempre que lembrar que essa não é a sua competência constitucional princípio, e que o excesso na apreciação desses processos pode levar, de certa forma, a que ele fique um pouco aquém no que diz respeito ao cumprimento da sua missão princípio de apreciar o controle de constitucionalidade. É interessante isso que o senhor está falando, porque uma parte do judiciário brasileiro chega aos cargos através de concursos públicos, né, professor? E o que o senhor fala a respeito disso em relação ao fato de que muitas vezes esses cargos públicos, esses concursos públicos, o resultado desses concursos públicos, perdão, podem ter influência no jogo político também. E o jogo político deve ser comandado pelas pessoas escolhidas pela população. Sim, esse é um grande dilema, realmente, que, inclusive, há muitos cientistas políticos e juristas americanos, europeus e japoneses que se dedicam a pesquisar essa questão. O Brasil tem, eu acredito, um dos acessos que, no mundo, que prioriza mais o concurso. Se você pensar em outros países, como os Estados Unidos, a Inglaterra, mesmo a Alemanha, o acesso ao judiciário, majoritariamente, não se dá por concurso público. Aliás, em alguns deles, nem sequer existe isso. E o Brasil, ele concorre, evidentemente, a maior parte dos cargos são ocupados por concurso, mas os cargos de cúpula de órgãos, como o Supremo, de tribunais superiores, eles são, na verdade, escolhidos politicamente. E entra nesses momentos históricos, principalmente conturbados, como nós passamos, algumas críticas, às vezes, sobre essa forma de indicação. Uma questão que a gente tem que ver é que o concurso é algo nobilíssimo e que valoriza algo que é muito importante, que é o mérito. Mas seria impensável nós termos o acesso a esses tribunais, como o Supremo, por exemplo, por concurso. Isso simplesmente não existe, virtualmente, em nenhum país do mundo. Por quê? Porque, como você adiantou, tem de haver o crivo da soberania popular, que, teoricamente, tem que se manifestar, pelo menos, através dos seus representantes. E é essa a razão pela qual existe a nomeação, que é por indicações políticas. Agora, existem critérios outros para restringir um pouco mais essas nomeações e torná-las um pouco menos flexíveis, um pouco menos voluntariosas, digamos assim? Existem. Se você observar, por exemplo, países como a Alemanha, eles adotam sistemas muito interessantes que concorrem em listas. Então, por exemplo, ao invés de você ter um presidente que nomeia indiscriminadamente qualquer pessoa que tenha formação jurídica para o cargo, o que dá a ele uma amplitude de uma liberdade muito grande, às vezes excessiva, você teria listas. Então, por exemplo, uma ideia poderia ser ter na composição uma quantidade X de membros que viria do judiciário, uma quantidade X de membros que seria indicado em listas pelo parlamento, uma quantidade X indicada por universidades, por que não? É tão importante e a ministra Carmen Lúcia é um grande exemplo da importância da presença da universidade no poder judiciário. Sim. Em relação à burocracia do direito do judiciário, o senhor acredita que isso afasta de alguma forma a população dessa área? Certamente. Esse é um óbvio, um problema antigo, é um problema que muitos pensam que diz respeito às leis apenas. Nós temos até algumas leis, como a Lei Complementar 75, que vieram a dispor especificamente, se você lê-la, ela é uma tentativa de combater o que chamamos de juridiquês. E, na verdade, esse juridiquês, que sequestra muitos juristas, é um sequestro linguístico, ele compromete, sem dúvida nenhuma, compromete a inteligibilidade, com promessa e a clareza, não apenas de decisões judiciais, mas também de todas as outras petições que circulam e que dizem o direito. Porque, afinal de contas, dizer o direito, como dizia o professor Miguel Reale, o justo filósofo da USP, falecido no início dos anos 2000, dizer o direito é o mais importante. E, nessa tarefa de dizer, nós temos que ser sintéticos, nós temos que ser claros, nós temos que ter em mente que está na Constituição da República, no artigo 1º, que o direito é produto do povo e tem ele como destinatário. Se é assim, nós não podemos dizer um direito que não seja acessível e compreensível a essa população. E aí, evidentemente, eu acredito que a formação jurídica tem muita importância. Não adianta você mudar a linguagem somente das leis, porque existe, como na filosofia se chama jogo de linguagem, que Wittgenstein chamou, você tem ali um sentido que é dado por, na verdade, tradições que são, no caso do direito, seculares, se não milenares, e que, de certa forma, se você estudar a história do direito, ela explica um pouco esse isolacionismo, esse uso, às vezes, excessivo de latim, de estrangeirismos. Sim, professor, infelizmente, nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela participação aqui no programa e pelos esclarecimentos sobre o assunto. Eu é que agradeço.